Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Nosso assunto hoje é a respeito de área de polígono. É muito comum falarmos apenas da área do triângulo na geometria analítica, mas eu não quero falar apenas da área do triângulo. Eu quero generalizar isso para qualquer polígono, porque se você consegue fazer para qualquer polígono, você faz para triângulo. Então a gente vai pensar assim, lembre que um polígono, eu vou pensar num polígono convexo, vou fazer um desenho de um polígono convexo, tá? E a partir do polígono convexo a gente vai fazer algumas anotações e tentar descobrir a área dele de duas maneiras. Então vamos imaginar a seguinte situação, olha isso. Vou lá e coloco o eixo horizontal, venho aqui e coloco o eixo vertical, daí eu vou fazer algumas marcações aqui, vamos ver? Vamos colocar aqui na minha reguinha do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades aqui. Vamos fazer a mesma divisão para cá? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para cá também. Eu vou colocar todas elas iguais para que você consiga perceber o jeito que eu vou te mostrar essa divisão de área. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcações ali e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, tá bom, não vai ficar muito lá embaixo. O que eu quero aqui ó? Primeiro eu quero aumentar isso aqui para não me dar problemas. Gente, eu vou colocar pontos no plano cartesiano e dentro desses pontos a gente vai trabalhar com a relação da área. Olha só, eixo horizontal x, eixo vertical y, tudo bem? Vou marcar aqui ó, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para x, 1, 2, 3 unidades para y e vou localizar um pontinho. Vou fazer a marcação de um pontinho. ó, marco meu pontinho, faço uma linha pontilhada para cá, faço uma linha pontilhada para cá. O que eu tenho aqui ó? Aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de A, dá o nome dele de A, marquei o primeiro ponto. Daí eu vou construir um polígono ali, certo? Vamos colocar aqui por exemplo um outro ponto. 2 unidades para x, 3, 4, 5, 6 unidades para y. Aqui eu vou ter um segundo pontinho. Faço uma linha pontilhada para cá, faço uma linha pontilhada para cá, acho meu segundo pontinho lá em cima. O que eu tenho aqui? Apago um pouco, coordenadas do segundo pontinho, ponto B. Perceba que se eu ligo os pontos A e B, eu já tenho um lado do meu polígono, que é o que eu vou fazer ó. Vou ligar os pontinhos A e B, tem um lado do meu polígono, certo? Daí eu vou colocar um outro ponto aqui ó, terceiro quadrante. Deixa eu ver, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5 digamos ó, menos 5 aqui. E vou usar o mesmo 6 lá em cima, aproveitar ele. Então vamos subir um ponto para cá, ó, vamos subir um ponto aqui, vamos colocar ele aqui ó. Quanto mais organizado eu deixar, mais fácil de você compreender esse negócio, certo? Ah, uma observação importante, você não precisa colocar eles no plano para chegar na nossa conclusão, não tem necessidade. Eu vou te mostrar um caminho mais rápido, um caminho alternativo mais rápido. Mas para que eu consiga te convencer desse caminho, eu preciso do desenho. Então olha aqui ó, meu terceiro ponto eu vou jogar aqui. Esse meu terceiro ponto vai ser o ponto C. Se eu ligo os pontos B e C, eu tenho o lado BC do meu polígono. Ó, liga ponto B com o ponto C, você tem o lado BC do teu polígono. Repara né, polígonozinho está ficando bem bonitinho. Daí eu vou pegar aqui ó, menos 1, menos 2, menos 3, vou colocar um menos 4 aqui, menos 4 para cá. E vamos fazer a mesma coisa, vamos contornando esse negócio. Deixa eu só ver aqui, menos 4 aqui, aqui é você. Daí faz uma marcaçãozinha para cá, bem bonitinha e simpática. Faz uma marcaçãozinha aqui ó, que é assim. Gente, olha isso, apaga um pouquinho, ABC seguindo a linha poligonal D. Então eu preciso ligar os pontos B, desculpa B não, C e D, para que eu tenha mais um lado do meu polígono. Aqui, mais um ladinho dele, certo? Vamos achar mais um ponto? Deixa eu ver, achar mais um ponto. Pegar um ponto meio perdido aqui no meio. Deixa eu pensar 2, 3 ó, 3, 3, 3 e o mesmo menos 4, só para aproveitar isso aqui. Aqui ó, parará, 3 aqui e joga para cá. Ali, C, D, E, ó, ponto E. E aí eu faço o seguinte, ligo os pontos E e D. Tenho mais um lado. Eu vou fazer uma pergunta que daqui a pouco eu vou repetir essa mesma pergunta e ela tem que fazer sentido desde já. Eu tenho uma região poligonal aberta, ela não está fechada. Ó, começo com o ponto A, do A vou para o ponto B, do B vou para o ponto C, do C vou para o ponto D, do D vou para o E. Se eu parar no E, minha região poligonal fica aberta. Então o que eu faço? Para eu fechar a minha poligonal, eu volto para o A. Fecho a região poligonal. Agora nós precisamos enxergar o seguinte. Esse ponto aqui é um vértice, esse ponto é um vértice, esse ponto é um vértice, vérticezinho, vérticezinho e volta para lá. Eu quero calcular a área ocupada internamente por esses quatro vértices ali, pela união deles. Primeiro ponto, que tipo de polígono é esse? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vértices, cinco lados, é um pentágono. Como que eu poderia fazer para calcular a área desse pentágono? Vamos pensar um pouquinho? Vamos analisar uma coisa? Eu quero calcular a região interna. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer isso aqui. Você percebeu que eu fechei triângulos? Mas antes eu vou tirar essas linhas aqui para elas não me atrapalharem. Nem você, linha. Aí. Você reparou que eu fechei? Imaginei um pontilhado aqui, imaginei um pontilhado aqui. Vamos pensar um pouquinho? A distância que eu tenho de C até D é a medida que vai de 6 até 0 e de 0 até menos 4. Então, esse lado aqui é uma medida com 10 unidades de comprimento. De novo, vai de 6 a 0 e de 0 a menos 4. Tem lado 10. Essa medida que vai do C até esse ponto aqui, ela vai de menos 5 até 0 e de 0 até 6. Então, ela tem 11 unidades de comprimento. Certo? Mas eu estou imaginando o meu retângulo todo ele completo. Então, espera um pouquinho. Se eu calculo por área de retângulo, base vezes altura. Base 10 ou base 11 vezes a altura que é 11. Isso vai dar 110. Ele todo. Só que você vai pensar assim, professor, mas isso aqui não tem. Não tem. Isso aqui não tem. Então, espera lá. Esse triângulozinho aqui, que eu estou marcando em 1 e esse triângulo que eu estou marcando em 2, eles não existem. Eu preciso retirar eles do 110 para chegar na área do polígono que eu quero. Então, vamos pensar um pouquinho? Enfim, essa base dele aqui, depois eu apago, tá? Essa base aqui, ela vai do ponto B para cá. O ponto B está em menos 2. Esse ponto está em 6. Então, essa medida é 4. Tudo bem? Essa parte aqui, ela vai de 3 a 6. Então, ela vale 3. Área de triângulo, base vezes altura sobre 2. 4 vezes 3, 12 por 2. Tira 6. Tudo bem? Vou para o triângulo de baixo. Essa parte aqui, ó. Esse lado do meu triângulo, ele vai de 3, de 3 até menos 4. Então, ele vale 7 unidades. 3 unidades aqui, 4, 7 unidades. Esse pedacinho vai de 6 até 3. Então, ele vale 3 unidades. Tudo bem até aí ou não? Então, 3 vezes 7, 21. Dividido por 2, 10,5. Certo? 10,5 de medida que eu tenho ali. Então, o que eu preciso fazer? Olha só. Pegar o 110, retirar com 6 e retirar com 10,5. 110 menos 10,5? 99,5. Certo? Ó, 99,5 com isso aqui dá 110. Fecha a conta? Então, menos 6, 93,5. Tranquilo até aí? De boa? Né? Sossegadinho? Então, moçada, o que nós temos ali? A área do meu polígono, do meu polígono, da minha figurinha verde, ela vale 93,5. Como eu falei para você, eu preciso fazer desse jeito? Não, eu só vou fazer uma anotação. Eu vou deixar no meu rascunho, eu vou tirar aqui e vou fazer uma anotação aqui. 93,5. Certo? Só para a gente olhar aquilo ali depois. Como que eu quero que você trabalhe com isso? Como é que você vai trabalhar com essa relação? O que você vai fazer? Eu vou tirar agora os meus triângulos daqui, auxiliares, porque não é dessa forma que a gente vai trabalhar. Na geometria analítica, não é dessa forma que a gente trabalha. Certo? Não é dessa forma que a gente trabalha. Então, deixa eu tirar todas as anotações. Quando você for calcular a área de polígono por geometria analítica, você vai ter os pontos, os pares ordenados que representam esse plano, que vão representar a figura. E você vai colocá-los em forma de um determinante. Olha que eu estou colocando aspas, de um pseudo-determinante. Certo? Só que a gente vai fazer o seguinte. Ó, esse pseudo-determinante, ele funciona da seguinte maneira. Você vai escolher um ponto para você começar. Qualquer um, qualquer um. Eu vou escolher o ponto A, por exemplo. Eu quero começar com o ponto A. Quais as coordenadas do ponto A? 6 para X, 3 para Y. Então, eu vou pôr ele aqui, ó. 6 para X, 3 para Y. Tudo bem? Você quer ir para onde? Se você está no A, ou você vai para o B, ou você vai para o E. Eu quero ir para o B. Então, saí do A, percorri a linha poligonal para o B. Coordenadas de B. 2 para X, 6 para Y. 2 para X, 6 para Y. Agora, eu não tenho opção. Do B, eu vou para o C. C vale menos 5 para X, 6 para Y. Menos 5 para X, 6 para Y. Do C, eu vou lá para o ponto D. Ponto D, menos 5 para X, menos 4 para Y. Menos 5 para X, menos 4 para Y. Do ponto D, ó, você vai percorrendo a linha. Você vai para o ponto E. 3 para X, menos 4 para Y. 3 para X, menos 4 para Y. Reparou que eu usei todos os pontos? Mas a minha região poligonal está aberta. O que eu faço? Eu retorno ao primeiro ponto de coordenadas 6 e 3. Em outras palavras, o ponto que você colocar na primeira linha, na primeira coluna, perdão, você vai repetir na última. O ponto que eu coloco na primeira, eu repito. Beleza? Esse determinante, esse determinante vai ser igual. Aí você segue a regra do determinantezinho, aquela que você conhece. Quer ver, ó? Multiplica pela diagonal principal. 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 6, vamos colocar aqui, mais 36. 6 vezes 2, mais 12. Menos 5 vezes menos 4, dá mais 20. Menos 5 vezes menos 4, dá mais 20. 3 vezes 3, dá mais 9. Multipliquei a diagonal principal. Agora eu passo para a secundária. Lembra o que acontece na diagonal secundária? Você primeiro multiplica, daí você inverte o sinal. Ó, aqui o que eu tenho? Menos 24, muda sinal. Mais 24. Menos 12, muda sinal. Mais 12. Menos 30, muda sinal. Mais 30. 30. Menos 30, muda sinal. Mais 30. Mais 6, muda sinal. Menos 6. Tudo bem? Vamos somar isso aqui para ver? Olha só. Meu Deus, é coisa pra caramba. Mas vamos lá. 30 com 30, 60. Tudo bem? Vamos anotar aqui, ó. 60. 12 com 12, 24. Com 24, dá mais 48. E 20, 40, 40 e 3. Mais 40 e 3. Mais 36. Meu Deus, mas calma. É uma questão de somar esse negócio. 0, mais 8, mais 3, mais 6. 17, né? 6, 9 com 8. 17 vai 1. Tudo bem? Vamos mudar de cor. Vamos mudar de cor. 6, mais 4, 10. Mais 4, 14. 17 mais 1, 18. Professor, deu errado. Ah, ah, calma. Quer ver uma coisa? A nossa resposta deu isso, né? Você quer ver o seguinte? Pegue 187. Divida por 2. 2 vezes 9, 18. Certo? 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. 2 vezes 5, 10. Ou seja, pera um pouquinho. Quando você faz um determinante como esse com os pontos, o que você está calculando? Exatamente o dobro da área do polígono. O meu determinante me gerou o dobro da área. Então, pera um pouquinho. A área do meu polígono, a área de qualquer polígono, seja triângulo, seja quadrado, seja quadrilátero, seja pentágono, seja hexágono, não importa. Ela vai ser dada por módulo, professor, módulo? Sim, módulo. Aliás, deixa eu colocar o módulo, eu já te explico o porquê do módulo. Ela vai ser, ó, deu 187, né? Ela vai ser metade do módulo do determinante. Ou seja, a área, ela vai ser igual metade do módulo de 187. Para, deixa eu justificar. Metade por quê? Multiplicar por 6 e dividir por 2. E por que eu estou calculando a metade? Porque quando eu faço o determinante, eu acho o dobro. Acabei de mostrar para você que eu acho o dobro. Se eu acho o dobro da área, para chegar na área, eu divido por 2. E por que módulo? Porque algumas propriedades de determinante falam que, dependendo da ordem que você coloca as colunas, o determinante muda de sinal. Pode ser que você mude a ordem desses pontos e ache menos 187. Corrija no módulo, vai dar a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Por determinante. Uma observação. Muita gente pergunta, né? Numa aula como essa, quando a gente tem uma aula presencial, a pessoa fala assim, professor, esse determinante pode dar zero? Pode. Se esse determinante der zero, os pontos são chamados de pontos alinhados, pontos colineares. Então, lembre. Se o determinante der zero, você tem uma linha, você tem uma reta. Se o determinante não der zero, você vai ter um polígono. Pega o módulo desse valor, divida por 2 que você tem a área da região formada. Tudo bem? Gente, então é isso. Mais uma aulinha para a conta. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.